Zanzando de volta, vamos mostrar imagens de um evento que aconteceu semana passada e que fez a alegria de quem foi para o Parque Poticabana. O evento se chamava Chikaracom e teve apresentação de dança, música, brindes, quiz relacionado a animes, games, séries, mangás. Mas foi um cosplay por grande barato. As fotos foram retiradas da página do evento no Facebook. E falando em cosplay, olha o que esse dublê em fera de parkour aprontou pegando carona no lançamento do filme O Espetacular Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha O Espetacular Homem-Aranha O Espetacular Homem-Aranha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O Zanzando fica por aqui, sugestões de pautas para o e-mail zanzandotv.com Nas redes sociais o Facebook é Zanviana, o Twitter também Zanviana Mas se você me encontrar por aí, dá um alô e puxa a conversa Os programas anteriores estão no portal odia.com Até a próxima! Zanviana Zanviana